Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, comunicação do deputado doutor Jean Freire, renunciando à relatoria do Projeto de Lei nº 3.892, de 2022, e-mail do senhor Daniel Gonçalves dos Santos, recebido via falha às comissões, em que solicita agilidade na apreciação do Projeto de Lei nº 2.753, de 2021. A presidência comunica que torna sem efeito a designação de relatoria dos Projetos de Lei nº 115 e 150, de 2023, uma vez que os mesmos foram anexados aos Projetos de Lei nº 9, de 2023 e 329, de 2019, respectivamente. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chega a esta presidência requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja apreciada, em primeiro lugar, o Projeto de Lei nº 2.544, de 2021. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 2.544, de 2021. Primeiro turno, institui política estadual para estímulo à atividade de podólogo. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria, deputado doutor Jean Freire. Indago ao relator se está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o Projeto de Lei em Epígrafo institui a política estadual para o estímulo da atividade de podólogo. O projeto de lei análise institui a política estadual para o estímulo à atividade de podólogo. Em seu artigo 2º, a proposição estabelece conceitos e condições relativos aos profissionais da área de podologia no artigo 3º, prevê os princípios da referida política, e no artigo 4º, prevê seus objetivos. O tema versado na proposição enquadra-se na competência legislativa outorgada ao Estado membro pela Constituição Federal de 1988. Com efeito, segundo o disposto no artigo 23, inciso 2º, da Carta da República, constitui competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública. Não há, neste campo, óbvio para a tramitação do projeto nesta casa. Não obstante o seu mérito, o artigo 2º do projeto dispõe sobre critérios e condições que dizem respeito aos profissionais da área de podologia, o que não cabe à lei estadual, sob pena de violação do artigo 22, inciso 16º, da Constituição da República. A atividade de podólogo deve ser regulamentada pela União, de maneira que a edição de norma estadual com a tal finalidade acaba por extrapolar a competência legislativa dos Estados, incindindo em flagrante inconstitucionalidade. Sobre o tema ainda, informamos que está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei nº 618, de 2022, que dispõe sobre o exercício da profissão de podólogo e das outras providências. Assim, vislumbra-se a viabilidade de a proposição tramitar nesta casa, mas limitando-se ao estabelecimento de diretrizes para a ação governamental, a fim de que não incorra em vício de inconstitucionalidade. Diante do exposto, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo nº 1, que preserva o escopo do projeto original e promove a adequação dos textos aos preceitos constitucionais. Ressalta-se que os argumentos aduzidos se aplicam também ao projeto de lei anexado à proposição em comento, tendo em vista a semelhança da matéria. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto nº 2.544, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre as ações do Estado voltadas para o estímulo e atividades de podólogo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, nas ações do Estado voltadas para o estímulo às atividades de podólogos, serão adotadas as seguintes diretrizes. Inciso 1º, promoção, proteção e recuperação da saúde da população. Inciso 2º, incentiva a formação de podólogos. Inciso 3º, divulgação de informações sobre a atividade de podólogo por meio de realização de palestras e cursos. Inciso 4º, parcerias com os municípios para divulgação das informações de que tratam o inciso 3º. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na dada da sua publicação. Esse é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Senhor presidente, para discutir. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Eu gostaria de parabenizar, primeiramente, parabenizar a deputada Ana Paula, que no seu primeiro mandato e nesse mandato também não tem sido diferente. A deputada Ana Paula tem pautado nesta comissão, em outras comissões e nesta casa, projetos de relevância para o Estado de Minas Gerais. Tenho a felicidade de, junto com a deputada, ser criador e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e da Adolescente e de atuar em outras pautas em conjunto com a deputada. Quero chamar a atenção dos colegas, a importância deste projeto de fundamental relevância para este Estado, para estes profissionais que ajudam a cuidar da saúde do nosso povo. Podologia. O que significa essa palavra podologia? Estudo dos pés. Cuidado com os nossos pés. Eu não me esqueço, a primeira vez que eu vi essa palavra, eu nem era formado ainda em medicina e tive o interesse, a curiosidade de saber o que era. Que muitas pessoas, às vezes, interpretam de maneira diferente. Pensa podologia, uma questão de ter acesso a uma manicure, a um manicure mais sofisticado. Não é isso, senhores e senhoras. A podologia não se trata de uma questão de estética. A podologia, mas vai muito, vai muito além disso. A podologia se trata de ajudar a cuidar da saúde. Eu vejo que tem, quero cumprimentar as companheiras, os companheiros podólogos, podólogas que estão aqui presentes, acompanhando esse processo de votação, provavelmente com muita emoção, e dizer que na função de médico, de profissional, há muitos e muitos anos na área de saúde, companheiros deputados, eu acho de fundamental importância a gente tramitar esse projeto nessa casa, conhecer e reconhecer a importância deles na saúde das pessoas. Os nossos pés sustentam uma carga, um peso, em todos os aspectos. Os podólogos, às vezes, chamam a atenção de nós, médicos, para uma pequena ferida num dedo, em qualquer parte do pé. Os podólogos, as podólogas, chamam às vezes a nossa atenção, médicos, e chamam a atenção da família, para uma insuficiência venosa, que começa lá distante, deputado Charles. Às vezes, lá no que a gente chama quinto pododáctilo, que é o dedinho do pé, ou no segundo, no terceiro, no primeiro pododáctilo, que é o dedão do pé. Às vezes, uma insuficiência, uma corzinha diferente, ele chama a atenção. Às vezes, ele chama a atenção de uma patologia que é uma das mais complicadas de se tratar, e que dura, às vezes, anos o tratamento, que é uma unicomicose, que é uma micose na unha do paciente. E que, muitas vezes, o esmalte vai deixar passar desapercebido aquela micose. Vocês verem que eles não são manicures, eles cuidam da vida, eles cuidam da saúde. Às vezes, uma patologia sistêmica, ou seja, que acomete todo o corpo, e não simplesmente os pés, que é a diabetes. Mas, às vezes, o primeiro sinal vai lá. Às vezes, já se passaram vários sinais que deixaram passar desapercebidos, e chega lá e o podólogo vê o que a gente chama de um pé diabético, uma ferida, que, por sinal, eles ajudam a diagnosticar e a tratar. Então, eu gostaria de pedir aos companheiros deputados que pudéssemos votar por unanimidade nesse projeto, para que ele tramite em outras comissões e chegue ao plenário e possa ser aprovado. Parabéns à deputada Ana Paula, parabéns aos colegas aqui presentes que trabalham e que ajuda a cuidar da saúde do nosso povo. Gratidão, muito obrigado. O parecer ainda está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Proposta de emenda à Constituição nº 14, de 2023, primeiro turno. altera os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição do Estado e das outras providências. Autores, deputado Zé Guilherme, deputado Arlen Santiago, deputada Nayara Rocha, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Gustavo Aladares, deputado Bruno Engler, deputado Coronel Henrique, deputado Tiago Cota, deputada Ale Portela, deputado Rafael Martins, deputado Gil Pereira, deputado Rodrigo Lopes, deputado Neilando Pimenta, deputado Enes Cândido, deputado Cássio Soares, deputado Bim da Ambulância, deputado Vitório Júnior, deputado Grego da Fundação, deputado Doutor Maurício, deputado Dorgal Andrada, deputada Chiara Biondini, deputada Ione Pinheiro, deputado Roberto Andrade, deputado Zé La Viola, deputado Coronel Sandro, deputado Elismar Prado, deputado Gustavo Santana e deputado Leonidio Bolsas. Avoquei a relatoria e passo à emissão do parecer. De autoria de mais de um terço dos membros dessa Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o deputado Zé Guilherme, a proposta de emenda à Constituição nº 14, de 2023, altera os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição do Estado e da outras providências. Publicada no Diário Legislativo em 25 de 5 de 2022, a proposição foi distribuída a esta comissão para receber parecer referente à jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o inciso 1 do artigo 201 do Regimento Interno. A proposta em exame pretende alterar os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição do Estado, para dispor que a repartição da parcela do imposto sobre a circulação e prestação de serviço ICMS que pertence aos municípios, será realizada de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1, 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2, até 35% de acordo com o que dispuser lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade considerado o nível socioeconômico dos educandos. Conforme determina o artigo 158, inciso 4 da Constituição da República de 1988, do total do ICMS arrecadado pelo Estado, 25% pertence aos municípios. Desse montante, até o advento da emenda número 108, de 26 de agosto de 2020, que será abordado adiante, 3 quartos, 75%, no mínimo, eram distribuídos aos municípios na proporção do valor adicionado das operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios, o chamado valor adicionado fiscal, o VAF. O restante, 25%, deveria ser distribuído conforme dispusesse lei estadual, que, no caso de Minas Gerais, é a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009. Assim, os dispositivos da Carta Mineira, que se pretende alterar, dispõem atualmente que a repartição dos recursos se dê de acordo com os seguintes critérios. 1. 3 quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. 2 até 1 quarto, de acordo com o que dispuseram a lei. A Emenda à Constituição da República nº 108, de 2020, alterou a forma de distribuição do ICMS ao dar nova redação, inciso 2, do parágrafo 1 do artigo 158, para determinar agora que 65% e não mais 75% dos recursos serão distribuídos com base no VAF e que até 35% e não mais 25% serão distribuídos de acordo com o que dispuseram a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Dessa forma, tem razão os autores a propor a alteração da Carta Mineira, no intuito de atualizá-la com a Constituição da República, evitando-se dúvidas interpretativas e seguindo os princípios da técnica legislativa. Como a proposta segue os parâmetros constitucionais, não há óbice jurídico à tramitação da matéria. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição nº 14, de 2023. Está em discussão o parecer. Não havendo discussão, está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.000, nº 1.115, de 2009, primeiro turno. Estabelece o sexo biológico como critério para definição do gênero dos esportistas, em competições esportivas profissionais no Estado, de autoria do deputado Bruno Engler. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao deputado doutor Jean Freire. Esgotado o prazo, retorna o parecer para apreciação desta comissão. O relator é o deputado Charles Santos. Indago ao relator se está... Já foi lido o parecer. Já foi lido o parecer. Nós vamos colocar em votação, em discussão, o parecer. Tem a proposta de emenda? Sobre a mesa, há uma proposta de emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire, que acrescenta ao artigo 1º o seguinte parágrafo único. Artigo 1º, parágrafo único. Fica vedada a adoção de quaisquer medidas que violem os direitos, a liberdade e a igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Para encaminhar a emenda, Sr. Presidente? Está em discussão. Está em discussão o parecer como um todo com a emenda apresentada. Para discutir, então, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria começar aqui mais uma vez agradecendo o relator, deputado Charles Santos, pelo brilhante relatório. E queria fazer aqui um encaminhamento contrário à emenda, porque o projeto é um projeto muito simples, é um projeto de dois artigos que, na prática, é um só, porque o segundo artigo é essa letra em vigor na data de sua publicação. Fica o sexo biológico estabelecido como critério definidor do gênero dos esportistas em competições esportivas profissionais do Estado. É coisa muito simples para a gente preservar os esportes femininos e evitar que a gente tenha situações de uma disparidade absurda que a gente está vendo no Brasil e no mundo. Agora, se a gente for colocar em todos os projetos que precisa respeitar a Constituição, tem que estar em todos os projetos, porque nós somos obrigados a respeitar a Constituição. Aqui na Assembleia, a gente não pode fazer nenhum projeto de lei que viola a Constituição Federal. Então, eu vou propor aqui emenda em todos os projetos com parágrafos únicos. Olha, esta lei não pode violar a Constituição Federal. Esta lei não pode violar a Constituição Federal. Isso aqui é uma tentativa de colocar como se o projeto tivesse alguma violação de liberdade ou alguma discriminação, não tem nada disso, é a imposição de um critério objetivo para inscrição em competição esportiva, para a gente não ver um absurdo, uma covardia que a gente está vendo em esportes femininos. Então, agradeço o relator Charles Santos, que fez um relatório brilhante, embasado, e acho que não cabe emenda, porque é implícito que somos obrigados a respeitar a Constituição Federal. Senão, a gente vai ter que emendar todos os projetos que passam por essa comissão, dizendo que não podem violar a Constituição Federal. Ainda em discussão. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, não quero de maneira nenhuma, por mais que a gente usa de maneira legítima, como pedi vista em projetos semana passada, se eu não me engano, de autoria do companheiro, e não é no intuito de atrapalhar e nem algo de maneira pessoal, a gente pede de maneira legítima para tentar ver se temos alguma contribuição a dar. E o projeto, assim como esse eu pedi vista, ele voltou na pauta, outros que eu pedi, e espero que os meus também foram pedidos, volte à pauta. É tão simples, como colocou o deputado Bruno, que eu quero repetir as mesmas palavras em parte. A minha emenda também é tão simples, é tão simples. E para mim não tem problema nenhum se nós pudéssemos colocar aqui que todos os PLs sigam com a Constituição, a minha medida, se está tão claro que o projeto segue, qual o problema em aceitar uma emenda tão simples, companheiros deputados? Deputado Charles, Bruno, todos vocês, qual o problema em aceitar uma emenda tão simples que só está respaldando mais o PL, que só está pedindo para que o PL, eu quero ler a emenda para vocês, fique vedada a adoção de quaisquer medidas que violem os direitos à liberdade e à igualdade previstas no arquivo quinto da Constituição Federal. Se o PL não vai fazer isso, por que não também aceitar essa emenda? Então fica aí o meu pedido para os colegas deputados que aceitem essa emenda. Como a matéria ainda está em discussão, eu quero aproveitar aqui o momento até para fazer mais uma vez o registro que eu tenho feito nas oportunidades que nós temos aqui na comissão. O nosso papel de atribuição, de análise de constitucionalidade, juridicidade, do procedimento de legalidade dos projetos, ele é justamente inerente a esse controle primário no início do processo legislativo aqui na Assembleia de Minas. Eu sempre digo que os projetos que têm chegado de todos os parlamentares da Assembleia têm tido dessa presidência o maior cuidado para que a gente tenha celeridade na tramitação, que a gente coloque os projetos para serem apreciados no aspecto de legalidade, constitucionalidade e juridicidade das proposições. Nós não estamos aqui na primeira fase de avaliação dos projetos para adentrarmos as questões de mérito. Nós sempre teremos projetos aqui com viés, sejam eles ideológicos, sejam eles de base de trabalho, de vocação do parlamentar, de atuação propriamente dita na representação legítima de cada parlamentar para a sua apresentação. Nós teremos as comissões competentes para cada situação, projetos que irão tramitar na Comissão de Saúde, de Educação, de Administração Pública, projetos que irão certamente serem analisados na Comissão de Orçamento, de Finanças da Assembleia, para poder verificar os aspectos em relação à compatibilidade com o orçamento público. Enfim, a nossa missão aqui é uma missão de dar o impulsionamento aos projetos. Também, aproveitando a oportunidade, eu tenho tomado o cuidado aqui, nós temos um regimento interno que, de certa forma, às vezes é até um pouco mais rígido do que o posicionamento que nós estamos adotando. Mas, de forma muito equânime, eu tenho procurado fazer aqui e dar o devido equilíbrio de esperar o prazo de uma semana ou até dez dias de vista, quando o regimento interno, na verdade, nos coloca o prazo de 24 horas para o pedido de vista. Eu tenho feito isso em todos os sentidos, para a gente manter este equilíbrio no tratamento igualitário com todos os parlamentares. Então, eu digo, inclusive, aqui também reforçando, na linha do que disse o deputado Bruno Engler, já é inerente à própria atividade da nossa comissão a análise de constitucionalidades. Nós tivemos que fazer essa ressalva em todos os projetos que chegarem aqui, praticamente seria dizer que nós não estaríamos a cumprir o nosso devido papel aqui, enquanto Comissão de Legislação e Justiça, na avaliação, justamente, dos aspectos de constitucionalidade, de juridicidade e da legalidade dos referidos projetos. Então, volto a repetir, nós estamos fazendo uma avaliação em relação aos aspectos formais do projeto, sem adentrar na questão de mérito. Isso foi feito e muito bem feito pelo relator, deputado Charles Santos. E é nesse sentido que eu faço aqui as minhas pequenas e breves ponderações. Ainda em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o novo deputado, doutor Jean Freire, que sempre tem contribuído demasiadamente, e digo de forma sincera, aqui no nosso colegiado, sempre com sugestões que temos procurado aproveitá-las. Como prova disso, vossas excelências e os que nos acompanham aqui perceberão, nos próximos projetos que serão trazidos aqui, por vossa excelência, presidente, nós acataremos outras sugestões dele. Mas não se pode ganhar sempre. Nem sempre as minhas sugestões serão acatadas por vossa excelência. Nós percebemos, identificamos que a forma como o parecer foi apresentado, ele está adequado a proposta ao projeto do deputado Bruno Engler, portanto, não percebemos a necessidade de acatar a sugestão de emenda proposta pelo deputado doutor Jean Freire. Portanto, opino pela rejeição à emenda apresentada, encaminho pela rejeição à emenda. Encerrada-se a discussão, tendo em vista que o relator da matéria já emitiu a sua opinião contrária à proposta de emenda apresentada, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer salvo proposta de emenda. Nós iremos votar primeiro o parecer e logo em seguida iremos apreciar a emenda. Em votação, o parecer salvo proposta de emenda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado, registrando o voto contrário do deputado doutor Jean Freire. Em seguida, nós vamos apreciar a proposta de emenda apresentada com a opinião contrária do relator. Está em votação a proposta de emenda apresentada. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. A proposta de emenda foi rejeitada. Está aprovado o parecer na forma apresentada pelo relator. Projeto de lei 3041 de 2021, primeiro turno, institui o polo de componentes de condutores de energia de Guaxupé, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao deputado doutor Jean Freire. Esgotado o prazo de vista, o projeto volta a esta comissão. É de relatoria do deputado Charles Santos e o parecer está em discussão. Senhor presidente, para discutir? Para discutir, deputado Charles Santos. Eu solicito a retirada do substitutivo anterior e gostaria de apresentar um novo substitutivo. O substitutivo anterior era somente pela constitucionalidade. E eu gostaria de apresentar agora o substitutivo com alterações, inclusive apresentadas pelo, sugeridas pelo deputado doutor Jean Freire. Fique à vontade, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Tentarei fazer uma leitura mais sucinta. A proposição em análise pretende criar o Polo de Componentes de Condutores de Energia de Guaxupé. Em seguida, após reconhecê-lo como de relevante interesse social, histórico e cultural do Estado, ela fixa os objetivos do Polo e as diretrizes que as ações governamentais voltadas a ele deverão seguir. Por fim, o projeto prevê que as ações relacionadas à implementação do Estado do Polo contarão com a participação de representantes dos produtores e das entidades privadas ligadas à produção e à comercialização dos produtos fabricados por ele. O tema versado na proposição não se enquadra naqueles de iniciativa privativa do governador, previsto no artigo 66, inciso 3º da Constituição do Estado, por isso está alçada pela iniciativa legislativa otorgada ao Parlamento. Portanto, não identificamos óbvios de natureza constitucional que impeça a proposição de tramitar validamente. E ainda acatamos sugestão de emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire, razão pela qual apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1. Finalmente, esclarecemos que o projeto de lei em questão não menciona expressamente os municípios que deverão integrá-la, o que será avaliado oportunamente pela Comissão de Mérito. Faço do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 3041 de 2021, na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. E eu faço questão, senhor presidente, de fazer leitura somente das alterações que nós fizemos, se assim V. Exª e os demais colegas estiverem de acordo, para que fique mais clara a nossa exposição. A alteração que nós fizemos na proposta estão claras nos artigos 1º e 2º do substitutivo número 1, as quais passo a fazer a leitura. Institui o polo de componentes de condutores de cobre e alumínio de guaxupé. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, Fica instituído o polo de componentes de condutores de cobre e alumínio de guaxupé. Artigo 2º, fica reconhecido como de relevante interesse social, histórico e cultural do Estado, o polo de componentes de condutores de cobre e alumínio de guaxupé. No mais, senhor presidente, nós mantivemos, nós preservamos o texto anterior. Este é o parecer, senhor presidente. Dando cumprimento à questão regimental, vou fazer a leitura da proposta de emenda nº 1, apresentada ao projeto de lei nº 3.041 de 2021, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Desse aos artigos 1º e 2º, a seguinte redação. Artigo 1º, fica instituído o polo de componentes de condutores de cobre e alumínio de guaxupé. Artigo 2º, fica reconhecido como de relevante interesse social, histórico e cultural do Estado, o polo de componentes de condutores de cobre e alumínio de guaxupé. Tendo em vista que o relator incorporou ao seu parecer a proposta de emenda apresentada, deu-se por prejudicada a proposta, tendo em vista que ela já está incorporada ao parecer. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Na verdade, senhor presidente, eu só gostaria de agradecer ao deputado Charles. Eu debati com o autor do projeto, Antônio Carlos Arantes. Agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes também, que viu com bons olhos a nossa emenda, porque pode se fazer condutores com vários elementos. E um deles é o lítio, que produz, e a maior reserva de lítio está no Vale de Jequchonha. E é uma luta nossa, assim como o deputado Arantes para a sua região, que a cadeia produtora, a cadeia do lítio fique na própria região, de não só produzir a matéria-prima, mas também fabricar, quem sabe, inclusive, condutores na própria região, que o lítio também é usado para esse fim. Então, o deputado Antônio Carlos aceitou a ideia, uma vez que na região dele os condutores são basicamente de cobre. E agradecer ao deputado Charles, que eu acho que é esse o nosso ideal, é melhorar os projetos, que eles já saem daqui em uma construção melhor. Gratidão, deputado. Muito obrigado. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 387, de 2023, primeiro turno, altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itabirito e das outras providências, de autoria do deputado João Magalhães. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade ao deputado doutor Jean Freire. Esse projeto é de minha relatoria. Informo que chegou à presidência a proposta de emenda nº 1 ao projeto de lei nº 387, de 2023. Acrescente-se ao projeto de lei nº 387, de 2023, o seguinte artigo 3º, renumerando-se o artigo 3º como artigo 4º. Artigo 3º. Para fim de conservação, fica a área prevista no decreto nº 45, 397, de 14 de junho de 2010, declarada como monumento natural, de autoria dos deputados doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar. Estará em discussão o parecer, já com a emenda incluída na discussão. Informo a todos, aproveitando o momento de discussão, como relator, que o meu parecer é contrário à emenda apresentada, tendo em vista que a emenda, inclusive, ela desconstitui o próprio projeto de lei se aprovado. Mais uma vez, ressaltando que nós estamos aqui fazendo análise de constitucionalidade da matéria. Inclusive, em relação a este projeto, já há até audiência pública solicitada para se discutir o projeto na Comissão de Meio Ambiente. Então, ainda está em discussão o parecer. Gostaria só de um esclarecimento, presidente. No seu parecer, consta que a Lei Federal 9.985, no artigo 22, no parágrafo 2º, fala assim. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, que permite identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispõe em regulamento. Aí, no parágrafo 6º, fala o seguinte. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação sem modificação dos seus limites originários, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumentos normativos do mesmo nível hierárquico. do que criou a unidade, desde que obedecendo os procedimentos de consultas estabelecidas no parágrafo 2º deste artigo, que é a questão da consulta pública. A consulta pública tem que preceder a criação do projeto ou ele pode ser feito no caminhar do projeto? Só para esclarecimento. Deputado Lucas Lasmar, primeiro, nós não estamos aqui em momento de prestação de esclarecimentos, porque, ao parecer, ele já é muito conclusivo nas abordagens que faz. Mas, na verdade, o que nós estamos tratando aqui é de retornar a um Estado anterior do que foi proposto. O projeto de lei aqui, ele está, na verdade, dando cumprimento à legislação naquilo que não foi devidamente cumprido pela legislação à época. Entendeu? Então, está muito claro em relação a isso no parecer. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, gostaria de agradecer ter concedido vistas. E até estava aqui comentando com o deputado João Magalhães, que apresenta o projeto. É legítimo, da parte do deputado, apresentar o projeto, como é legítimo de todos nós aqui. Quando trata das questões ambientais, como outras questões, vocês já viram aqui na minha fala, em vários projetos votados nessa comissão, isso nos custa muito caro. E deixo de uma maneira muito tranquila que não faço o discurso sobre a questão da mineração. na minha região agora, nós sabemos da reserva de lítio que nós temos lá, e não faço esse discurso de maneira nenhuma demagógica, faço por princípios. E entendendo que, se nós usamos o celular, se nós usamos medicações, se nós usamos, se temos na minha profissão médico-cirurgião, eu quero um bloco cirúrgico bem montado, com aparelhagens modernas, é verdade, nós vamos precisar do lítio, nós vamos precisar do ferro, eu luto por carros elétricos, eu não falo de mineração sustentável, porque para mim não existe mineração sustentável, todas elas degradam a mãe terra, degradam o meio ambiente, mas nós usamos minério. Então, não é essa discussão que eu quero fazer aqui. Mas, quando se trata de um parque, de unidades de conservação, isso me custa muito caro. O mundo está precisando deste minério neste momento? A humanidade está precisando deste minério neste momento? E aí, vai vir justificativas que vamos tornar uma área que é pastagem, parque, que aquilo... Seria tão bom se o homem já pudesse estar fazendo isso sem precisar barganhar, sem precisar essa troca, melhor dizendo, eu vou tirar o minério aqui, vou efetivamente destruir essa região aqui para pegar o minério. Aliás, eu não sou nem a favor, como aconteceu agora há pouco na nossa região, não sou a favor que libere nem pesquisa em área de conservação, em parques. Muitas vezes as mineradoras dizem, mas é só pesquisa que nós vamos fazer, não é explorar. quem diz fazer pesquisa, quem quer saber o que está lá de baixo, é porque quer tirar. Há poucos dias nós vimos sobre a questão da Mata Atlântica, a destruição que está em Minas Gerais, e o nosso Estado ali no topo, sendo campeão aí no topo da destruição da Mata Atlântica. e, inclusive, cidades da minha região também estando no topo. Quantas moedas vale a Serra da Moeda? Quantas moedas valem? Quantas moedas pagam a vida da Mãe Terra, que nós precisamos tanto? Ontem, eu estava na conferência do SUS, conferência de saúde, conferência estadual, o deputado Lucas estava lá também. E eu não sei se a V. Exª estava ainda, eu fiquei até próximo ao final, deputado, e, de repente, entra uma jovem cantando na sua língua e traduzia para o português cantando na sua língua indígena. Ela entrou cantando, foi compor a mesa. Ela é uma jovem indígena da Amazônia que se tornou a primeira médica do Hospital Sofia Feldman, a primeira médica indígena. Foi de emocionar a todos. Mas eu queria pegar uma fala final dela, nesse canto, que ela dizia o seguinte, não haverá vida se matarmos a Mãe Terra. Não haverá vida se destruirmos as águas. Entendendo, senhor presidente, que estamos aqui votando aspectos de constitucionalidade, entendendo muito bem isso, mas como me custa caro romper esses princípios, como me custa caro a luta pelo meio ambiente, eu faço aqui esse pedido aos companheiros, uma vez que a comissão é de Constituição e Justiça, e aí eu quero me pautar muito na palavra justiça. Ainda tentar, mais uma vez, com todo o respeito à questão da constitucionalidade. É justo fazermos isso? É justo? Então, é o meu pedido para os colegas sobre essa questão do projeto. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Bruno Engel. senhor presidente, eu entendo aqui que a gente já está entrando na questão de mérito, inclusive considero o projeto meritório, porque ele concede uma área muito maior ao parque do que o parque tem atualmente. A área que se propõe explorar é uma área que foi explorada por 40 anos, de 1970 a 2010, então já é uma área defasada e a área que se pretende agregar é uma área de Mata Vision, é uma área que tem interesse de preservação ambiental muito maior, mas, independente de qualquer coisa, a gente está falando de uma ampliação do parque, de tornar o parque maior do que ele já é, a sugestão proposta é uma sugestão que tem que ser proposta na comissão de mérito, na comissão de meio ambiente, discutir o tamanho do parque, o que nós vamos fazer aqui ou ali, é uma discussão de mérito. O relatório de vossa excelência é extremamente completo e compreensivo no sentido de que não há vício de constitucionalidade, não há vício da tramitação da matéria, então não tem porquê a gente inserir essa emenda no âmbito dessa comissão, assim sendo, eu acompanho a posição do relator tanto favorável ao relatório como contrário à proposição de emenda. Para a discussão, presidente? O senhor já discutiu, não é? Só discutir, deputado Lucas Lasmar. Eu não vou fazer nenhum tipo de análise sobre o mérito, eu acho que é legítimo do deputado João Magalhães, que tem uma defesa que mostra sua competência nas áreas do desenvolvimento de minas. Eu sou a favor em alguns tipos de minerações, principalmente quando ela é sustentável. A gente vê que em alguns aspectos que é discutido aqui dentro da casa, de lugares que poderiam estar minerando sem utilização de água, barragem, se mesmo algumas pessoas são contas. E aí, eu não sou contrário a esse tipo de mineração, mas, como eu estou na CCJ, eu quero definir aqui a minha pauta em relação à constitucionalidade. No projeto, no artigo 2º, fala da seguinte forma, e até utilizando as palavras do Engler, deputado Engler, onde fala da ampliação do parque. E aqui, no projeto de lei, fala assim, no artigo 2º, ficam declarados de utilidade pública e de interesse social para desapropriação de pleno domínio, mediante acordo ou judicialmente, os terrenos e os beneficiários necessitam a implantação e a ampliação da estação ecológica e estadual de Aritz. A parte que está aqui no parecer, que fala assim, a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitem identificar a localização, dimensão e limites mais adequados para a unidade. Então, já que está ampliando, eu entendo, a minha opinião é que deve preceder, a lei é muito clara, a lei federal, que precede da consulta pública. Aí eu volto à questão de essa consulta pública, ela deveria ser feita anteriormente à discussão do projeto ou no tramitar do projeto. Eu entendo que deveria ser antes. Então, por isso que eu acho que a minha opinião é sobre essa discussão da constitucionalidade. Eu entendo que o projeto é inconstitucional somente por esse critério, não pelo objeto dele e a finalidade dele. Encerra-se a discussão. em votação o parecer salvo proposta de emenda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado salvo proposta de emenda, registrando o voto contrário do deputado Lucas Lasmar e deputado doutor Jean Freire. Iremos colocar em votação a emenda apresentada. Os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. A emenda foi rejeitada. Projeto de lei 404-2023, primeiro turno. Institui o programa mineiro de energia rural renovável e da outras providências. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 ao deputado doutor Jean Freire. Esgotado o prazo de vista, o projeto volta para discussão e votação nesta comissão. De relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Solicito, senhor presidente, a retirada do substitutivo anterior e gostaria de fazer a leitura de um novo substitutivo. No mesmo sentido do projeto anterior, eu gostaria de trazer aqui algumas alterações sugeridas pelo deputado doutor Jean Freire por entender... É o de baixo, não é? Por entender, senhor presidente, nobres colegas, que a sugestão apresentada não altera a constitucionalidade, legalidade e juridicidade e também por carregar o mesmo sentimento pelo segmento e já trago aqui a pauta da agricultura familiar, que também acompanho e apoio. Portanto, a proposição em exame, conforme seu artigo primeiro, pretende instituir o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável a fim de apoiar a geração e distribuição de energia a partir de fontes renováveis em unidades produtivas rurais do Estado de Minas Gerais. Diante disso, a fim de preservar a proposta parlamentar, apresentamos substitutivo número um a fim de adequar o projeto de lei às balizas constitucionais definidas em matéria de iniciativa legislativa convertendo o programa em política pública, detentora de diretrizes e objetivos destinados a orientar a ação governamental na matéria, informando que foram incorporadas sugestões de nobres colegas, entre eles o deputado doutor Jean Freire. E como o substitutivo é bastante extenso, senhor presidente, eu faço questão de partir da conclusão e no substitutivo ler as alterações propostas. Por todo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 404 de 2023 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado. Substitutivo número um institui as diretrizes para a política estadual de energia rural renovável e da outras providências. Ficando o artigo segundo, da seguinte forma, a política estadual de energia rural renovável tem por objetivo ampliação da oferta de energia no meio rural por meio da utilização de fontes disponíveis, especialmente a solar e de biomassa, em estímulo à competitividade, sustentabilidade e eficiência dos sistemas produtivos e a geração de novos negócios na agropecuária mineira, na agricultura familiar e na agroecologia. Em seu parágrafo segundo, a política estadual de energia rural renovável poderá criar mecanismos de inclusão que atendam às peculiaridades econômicas da agricultura familiar e da agroecologia em observância ao princípio da isonomia. Artigo terceiro, inciso sexto, a sensibilização de produtores, empresários rurais e agricultores familiares na adoção de fontes renováveis de geração de energia nas propriedades e empreendimentos rurais. E no seu artigo quarto, inciso décimo primeiro, elaboração de regulamentos para transferências e créditos acumulados que atuarão no apoio e estímulo a produtores, agricultores familiares, cooperativas, empresas rurais e entidades de representação pela normatização de incentivos tributários de aproveitamento de créditos de ICMS e de recursos para financiamentos e pagamentos das subvenções econômicas. Este é o substitutivo, senhor presidente. Por determinação regimental, faço a leitura das propostas de emendas que foram apresentadas e que foram acolhidas pelo relator deputado Charles Santos. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 404-2023, primeiro turno. Acrescente-se ao artigo segundo o seguinte parágrafo segundo, transformando o seu parágrafo único em parágrafo primeiro, ao artigo terceiro, o inciso 12 e ao artigo quinto, o inciso 4. Artigo segundo, parágrafo segundo, respeitando o princípio da isonomia e com o objetivo de tornar a política mais inclusiva, poderá a política estadual de energia rural renovável criar mecanismos que atendam às peculiaridades econômicas do agricultor familiar e da agroecologia. Artigo terceiro, inciso 12, o desenvolvimento de ações que priorizem o acesso a energias renováveis de agricultores familiares que ainda não tenham acesso a nenhum tipo de energia, inclusive as não renováveis. Artigo quinto, inciso 4, agricultores familiares. Essa proposta de emenda é de autoria do deputado doutor Jean Freire e do deputado Lucas Lasmar e do deputado Leleco Pimentel. Proposta de emenda número 2 ao projeto de lei número 404-2023, primeiro turno. Desse ao capto do artigo 2º, aos incisos 4, 6 e 8 do artigo 3º e aos incisos 5, 9 e 10 do artigo 4º, a seguinte redação. Artigo 2º, a política estadual de energia rural renovável tem por objetivo a ampliação da oferta de energia no meio rural por meio da utilização de fontes disponíveis, especialmente a solar e a de biomassa, em estímulo à competitividade, sustentabilidade e eficiência dos sistemas produtivos e a geração de novos negócios na agricultura mineira, na agricultura familiar e na agroecologia. Artigo 3º, inciso 4, a concessão da subvenção econômica autorizada em lei nas operações de crédito rural para estimular a realização dos fins da política. Inciso 6, a sensibilização de produtores rurais, empresários rurais e agricultores familiares na adoção de fontes renováveis de geração de energia nas propriedades e empreendimentos rurais. Inciso 8, o estímulo à eficiência, competitividade e inovação e à atração de investimentos para as cadeias do agronegócio, da agricultura familiar e da agroecologia. Artigo 4º, inciso 5, a inovação de negócios no setor da agricultura familiar, da agroecologia e da agropecuária pela introdução e fomento da cadeia produtiva do biogás e biometano. Inciso 9, o estímulo à criação de linhas de crédito pelas instituições financeiras com juros reduzidos para os produtores e agricultores familiares que utilizarem energias renováveis como geração de biogás e biometano em unidades produtivas rurais. Inciso 10, elaboração de projetos que busquem incentivos fiscais aos produtores e agricultores familiares que utilizarem de energias renováveis. Inciso 11, elaboração de regulamentos para transferências e créditos acumulados que atuarão no apoio e estímulo a produtores, agricultores familiares, cooperativas, empresas rurais e entidades de representação pela normatização de incentivos tributários de aproveitamento de créditos CMS e de recursos para financiamentos e pagamento das subvenções econômicas. Essa emenda é de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Lucas Lasmar e deputado Leleco Pimentel. O parecer ainda está em discussão com as emendas apresentadas. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado, incluído as emendas, tendo em vista que elas foram prejudicadas para sua apreciação em separado. Projeto de lei número 1589 de 2020, primeiro turno, dispõe sobre obrigatoriedade e acompanhamento para o profissional de fisioterapia de pacientes com doença renal crônica durante a hemodiálise, na forma que menciona. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Bruno Engler, indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra do deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Gustavo Santana, no projeto de lei empígrafe, dispõe sobre a obrigatoriedade de acompanhamento profissional de fisioterapia para pacientes com doença renal crônica durante a hemodiálise, na forma que menciona. Segundo a justificação que acompanha a proposta, a hemodiálise consiste na remoção de toxinas e do excesso de água do organismo do paciente e tem por objetivo substituir as funções excretoras dos rins. Porém, o tratamento e a própria condição da doença podem resultar na perda de exposição para a realização de atividades diárias. Ainda, segundo o autor, existem estudos indicando que a fisioterapia durante a sessão de hemodiálise pode contribuir para a reabilitação física desses pacientes. Aduziu ainda que alguns países da Europa já observam esse protocolo clínico visando mitigar as complicações osteomioarticulares decorrentes da doença renal crônica. Do ponto de vista da competência legislativa, saliente-se que, de acordo com o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Além disso, o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles iniciativas privativas indicadas no artigo 66 da Constituição do Estado. Portanto, não vislumbramos óbvios jurídicos e constitucionais da deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. No entanto, é importante ressaltar que não cabe a essa Casa definir condições e requisitos para o fisioterapeuta que atuará em acompanhamento da pessoa com doença renal crônica, pois isso é matéria infralegal destinada à regulamentação da profissão. Adicionalmente, em relação à obrigação dirigida aos hospitais sobre eventual intervenção indevida na atividade econômica, uma vez que os cursos com esse acompanhamento são transferidos para o particular que ofere rendimentos com suas atividades. Assim, não vislumbramos óbvios jurídicos que impeçam a tramitação da proposição dessa Casa. Entretanto, apresentando o substitutivo número 1, ao final, deixe parecer. Em face do exposto, concluímos sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 1589-2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1. Acrescenta-se o artigo 3º B à Lei 16.279 de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e serviços públicos de saúde no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada à Lei 16.279 de 20 de julho de 2006, o seguinte, artigo 3º B, artigo 3º B, o Estado garantirá aos pacientes com doença renal crônica e em tratamento de hemodiálise nos termos de regulamento, o cuidado integral, incluindo atendimento multiprofissional e a reabilitação fisioterapêutica. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.706 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas, a área correspondente. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, a relatoria estava com o deputado Tiago Cota em sua ausência e tendo em vista o prazo regimental, desígnio como relator o deputado João Magalhães. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. De autoria, deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas, a área correspondente. Publicado em diálogo da ativa de 12 de 5 de 2022, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Cabe a este óleo colegiado preliminarmente apreciar os aspectos jurídicos, constitucional e legal da proposição, conforme dispõe o artigo 102, inciso 3º, a linha A do mencionado Regimento. A doação do texto do ao verbo do projeto em estudo transfere ao município de Cachoeira de Minas a obrigação pela manutenção e pela conservação da via pública, viabilizando a realização de benefitorias, bem como a efetivação de futuras obras em sua recuperação, sendo, portanto, meritória e oportuna. Embora não haja óbvio a tramitação da matéria em apreço, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 com o fim de adequar a proposição à técnica legislativa. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.706 de 222 na forma institutiva número 1 a seguir apresentado. Esse é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.892 de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça porco-pial. De autoria do deputado Betão, relatoria do deputado doutor Jean Freire e indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Tendo em vista a ausência do deputado doutor Jean Freire o prazo regimental, desígnio como relator o deputado Lucas Lasmar e indaga se está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.892-2022. De autoria do deputado Betão, a proposição empígrafe reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça porco-pial. Fundamentação. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça porco-pial. Quanto à repartição de competências, o inciso oitavo do artigo 23 da Constituição da República estabelece que o fomento à produção agropecuária é competência comum à união aos estados e aos municípios. Não há óbice, portanto, para que a matéria tramite dentro da Casa Legislativa. Nem, tampouco, resta configurar qualquer hipótese de iniciativa reservada presente no artigo 66 da Constituição Mineira. No que se refere ao conteúdo do artigo 2º da proposição, entendemos que este não se coaduna com a melhor técnica legislativa. Dessa forma, para aprimorar a redação do projeto, apresentamos a emenda supressiva que consta na conclusão deste parecer. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Água Pecuária e Água Indústria, a seguir, realizar essa tarefa com base nos elementos fácticos que se dispõem. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.892, de 2022, com a emenda número 1 a seguir redigida. emenda número 1. Suprime o artigo 2º. Parecer está em discussão. Não havendo discussão para discutir, deputado Betão. Presidente, uma rápida palavra para que todos possam entender a situação dessa matéria sobre o porco pial. Já que nós estamos falando tanto de agricultura familiar aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, mas é lembrar que essa é uma raça genuinamente brasileira, que foi considerada a partir de 1989 pelo Mapa como uma raça extremamente importante para a agricultura familiar, porque ela é uma raça de suína de baixo custo de manutenção, de produção, e aí é muito utilizado pela agricultura familiar, não só em Minas Gerais, como no Brasil inteiro. Então, ele tem uma importância, ele é uma raça que fornece, por exemplo, uma gordura marmorizada e os produtores utilizam para fazer inclusive aquelas peças de pernil. Então, ela tem uma fundamental importância, os produtores, os criadores dessa raça entraram em contato com o nosso mandato, pedindo que a gente fizesse esse projeto de lei que pudesse estar sendo encaminhado aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, só para os deputados terem uma noção do que se trata e da importância dele para a agricultura familiar. Obrigado, presidente. Continua em discussão, o parecer. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Obrigado. Projeto de lei 3.895 de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário do município de Serro, de autoria da deputada Andréa de Jesus, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Andréa de Jesus, o projeto de lei nº 3.895 de 2022 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário do município de Serro. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico e cultural artístico, turístico e paisagístico. Em Minas Gerais, vigora a lei nº 24.219 de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei nº 11.726 de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. de acordo de acordo com o artigo 1º e o artigo 3º da lei nº 11.726 de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões de cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma do projeto de lei que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governo do Estado. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.895 de 2022. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 4.003 de 2022, primeiro turno, altera a destinação dos imóveis de que trata a lei nº 21.135 de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especifica de autoria do deputado João Vítor Xavier de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei epígrafe visa alterar a destinação dos imóveis que trata a lei nº 21.135 de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especifica. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 3, a linha A do Regimento Interno. Em 7 de 3 de 2023, esta relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo e à Prefeitura Municipal de Nova Serrana para que informassem a esta Assembleia sobre a alteração pretendida. de postas-respostas, passamos à análise da matéria. O projeto de lei 4003 de 2022 visa alterar a destinação dos imóveis de que trata a lei nº 21.135 de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana os bens que especifica, assim como o prazo para o cumprimento da nova destinação a ser conferida a eles. O artigo 1º da lei nº 21.135 de 2014 autoriza o Poder Executivo a doar aquele município dos seguintes imóveis situados na fazenda Cantagalo, município de Nova Serrana, registrados no cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Serrana. 1. Imóvel com área de 67,67,83 hectares, registrado sobre o número 24.571 do livro 2. 2. Imóvel rural com área de 108,29,60 hectares, registrado sobre o número 24.572 do livro 2. Seu parágrafo único determina que os bens a que se refere o CAP destinam-se à construção de um aterro sanitário que atenderá os municípios de Nova Serrana, Pitangui, Conceição do Pará, Onça de Pitangui, Leandro Ferreira e Garatinga e São Gonçalo do Pará. E o artigo 2º determina a reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 10 anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhes tiver sido dada a destinação prevista. O artigo 1º da proposição em análise altera a destinação dos bens dada pela citada Lei nº 21.135, de 2014, a fim de que se destinem à regularização fundiária. O artigo 2º concede ao município de Nova Serrana o prazo de 5 anos contado à data de publicação da nova lei para o cumprimento da nova destinação sobre pena de reversão do imóvel ao patrimônio estadual se essa não for efetivada no prazo estipulado. E o artigo 3º dispõe sobre a revogação do parágrafo 1º do artigo 1º e do artigo 2º da Lei nº 21.135, de 2014. Para transferência de domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação excepcionante à última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis. O inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada nesta última no caso de doação entre outros institutos previstos na lei. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão enviou a nota técnica nº 295, de 2022, na qual se manifestou favoravelmente a alteração proposta, pois o Estado não possui projeto para a utilização das áreas, ressaltando que, a despeito da publicação da lei que se pretende modificar, a doação não foi efetuada em virtude de regularizações pendentes quanto aos bens, nem tendo sido lavrada a escritura pública. A seu turno, a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, encaminhou o ofício nº 189, 2023, por meio do qual exarou sua concordância com a mudança na destinação. Explicou que foi sancionada a Lei Municipal de 2.599, de 2018, que proíbe a instalação de aterro sanitário na zona em que estão situados os imóveis, pois estão em área especialmente protegida. Desse modo, embora não haja óbvia tramitação da matéria em exame, apresentamos ao final desaparecendo o substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 4003, de 2022, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1, altera a destinação dos imóveis que trata a Lei nº 21.135, de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especificam. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Os imóveis que tratam a Lei nº 21.135, de 10 de janeiro de 2014, passam a destinar-se à regularização fundiária. Artigo 2º. Os imóveis que tratam a Lei nº 21.135, de 2014, reverterão o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contada à data de publicação desta lei, não lhes tivesse dada a destinação prevista no artigo 1º. Artigo 3º. Ficam revogados o parágrafo do artigo 1º. e o artigo 2º da Lei nº 21.135, de 2014. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 4.105, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre o acolhimento de animais de pequeno e médio porte que acompanhem os abrigados nos abrigos emergenciais, albergues, centros de serviços, restaurantes comunitários e casas de convivência. De autoria do deputado Noraldino Júnior, de minha relatoria, da qual eu apresento requerimento para que seja, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixada em diligência a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social para requerer informações sobre se o Estado presta serviço público de acolhimento institucional a pessoas em situação de rua e, em casos positivos, se é permitido que as pessoas acolhidas sejam acompanhadas por animais de pequeno e médio porte. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 57, 2023, primeiro turno, institui a política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte e a outras providências. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire, indago ao relator se está em condição de demissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em epígrafe institui e a política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte e das outras providências. Trata-se da regulamentação de normas sobre o desporto e com relação à repartição constitucional e competências. Tal tema está prescrito no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República como competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. Além disso, não há reserva de competência no artigo 66 da Constituição do Estado, o que permite a iniciativa do legislador estadual para apresentar a proposição sobre a matéria nesse Parlamento. Não obstante esse obstáculo formal do projeto em instituir ações administrativas, o escopo principal da proposição de criar diretrizes políticas para dar maior equidade à inserção das mulheres no esporte é passível de retificação em face da louvável pretensão da autora. Com esse objetivo, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Substitivo número 1. Dispõe sobre a Polícia Estadual de Apoio à Mulher no Esporte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. A Polícia Estadual de Apoio à Mulher no Esporte atenderá ao disposto nessa lei. Artigo 2. Na implementação da política de que trata essa lei, serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Garantia de igualdade entre atletas femininas e atletas masculinas no esporte. Inciso 2. Valorização da diversidade de modalidade esportiva. Inciso 3. Incentiva a pesquisa com vistas a planejar desenvolver a ação de promoção da equidade no esporte. Inciso 4. Promoção de ações de enfrentamento à violência contra mulheres no esporte. Inciso 5. Incentiva a realização de campanhas permanentes de enfrentamento ao assédio à violência sexual contra mulheres no esporte. Artigo 3. São objetivos da política de que trata essa lei. Inciso 1. Fomentar o acesso à prática esportiva por meninas, adolescentes, mulheres, adultas, mulheres idosas e mulheres com deficiência. Inciso 2. Incentivar a profissionalização das mulheres no esporte. Inciso 3. Ampliar a representatividade feminina nos cargos técnicos. Inciso 4. Promover a adequação da infraestrutura de equipamentos e insumos para garantir o acesso igualitário à prática de esporte. Inciso 5. Incentivar a equiparação de premiação de atletas femininos e atletas masculinos nas competições esportivas realizadas no Estado. Inciso 6. Incentivar o patrocínio das modalidades esportivas e paradesportivas femininas. Artigo 4. Para a consecução dos objetivos da política de que trata essa lei, o poder público poderá celebrar parcerias com instituições privadas e com a administração dos estádios, clubes, entidades de prática, administração desportiva e entidades representativas das diversas categorias de agentes esportivos. Essa lei entra em vigor na data de sua aplicação. Esse é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que, se pudessem trazer o substitutivo impresso, porque eu tinha alguns óbvios ao projeto original, mas eu entendo que o relator possa os ter sanado, eu só queria fazer uma leitura mais cautelosa para evitar que tenhamos que fazer um pedido de vista. Você me empresta o substitutivo? eu acho que está tranquilo. virou diretriz, incentivar, aquela parte estava mais inconstitucional. Por causa daquele negócio lá. É, incentivar o patrocínio. Mas por que, pela diana? Não tem óbvio se a terminação da matéria, não. Continue em discussão, o parecer. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 176, de 2023, primeiro turno, institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e da outras providências. De autoria da deputada Alê Portela, de minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Alê Portela, o projeto de lei e análise institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e da outras providências. O projeto de lei nº 176, de 2023, pretende instituir no Estado a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos, que deverá ser realizada anualmente no mês de outubro. Conquanto seja louvável a intenção do autor da proposta, é forçoso reconhecer que essa não tem como prosperar em razão do vício de inconstitucionalidade que ostenta. Isto porque a elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Não há como confundir os parâmetros ou regras básicas que devem nortear a proteção do consumidor no Estado com as ações ou medidas concretas tomadas pelo Poder Executivo. Aquelas devem ser objeto de lei tradicionalmente definida como ato normativo genérico, abstrato e inovador, ao passo que os atos e procedimentos administrativos que abrangem programas e campanhas são da alçada do governo e consistem basicamente na aplicação das normas jurídicas vigentes que balizam os comportamentos da administração pública. Porém, entendemos que o vício apontado pode ser contornado. A Constituição Federal estabeleceu como dever do Estado a proteção ao consumidor na forma da lei. Artigo 5º, inciso 32, outorgou aos Estados-membros competência legislativa concorrente para legislar sobre produção e consumo. Artigo 24, inciso 5, da Constituição Federal. Com base nessas normas, entendemos que é constitucionalmente adequado que o Estado-membro estabeleça em lei a obrigatoriedade que instituições financeiras e bancárias veiculem campanhas informativas sobre a prevenção de golpes financeiros praticados contra consumidores idosos. Além do fundamento de validade nos dispositivos constitucionais mencionados, entendemos que a lei estadual que dispõe sobre a matéria densifica a norma geral sobre proteção do consumidor, prevista expressamento no artigo 6º, inciso 6, da Lei Federal, número 8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências e afirma ser direito básico do consumidor à efetiva prevenção de danos patrimoniais. Somam-se a esses argumentos os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, representados por súmulas de sua jurisprudência dominante, que, primeiro, reconhecem a incidência da legislação consumerista às relações entre os bancos e seus clientes. Súmula 297 do STJ. Abre aspas. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Fecha aspas. E, dois, reafirmam a conclusão acerca da responsabilidade pelos riscos inerentes às atividades bancárias em decorrência do surgimento de novas formas de relacionamento entre cliente e banco, em especial por meio de sistemas eletrônicos e pela internet. Súmula 479 do STJ. Abre aspas. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Fecha aspas. A partir daí, concluímos que lei estadual pode estabelecer o dever de instituições financeiras e bancárias realizarem campanhas informativas sob a prevenção de golpes financeiros praticados contra consumidores idosos. Então, apresentamos, ao final, o parecer substitutivo número um. Em fato exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei número 176 de 2023 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado. Substitutivo número um. Obriga as instituições bancárias e financeiras a realizarem campanha permanente de conscientização e combate a golpes financeiros praticados contra idosos no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam as instituições bancárias e financeiras obrigadas a realizar campanha permanente de conscientização e combate a golpes financeiros praticados contra idosos no Estado. Parágrafo único. A campanha prevista no capítulo deverá priorizar os seguintes temas. inciso 1º. Prevenção e repressão aos crimes de estelionato contra idosos. 2º. Proteção e auxílio às vítimas idosas de golpes financeiros. 3º. Divulgação dos golpes mais praticados contra idosos e os meios para evitá-los. 4º. Orientação das condutas a serem tomadas após a constatação de que o idoso foi vítima de um golpe. Artigo 2º. O descumprimento desta lei é punível com multa de 10 mil ufengues aplicável em dobro a cada reincidência. Artigo 3º. Esta lei entre vigor em 180 dias contados da data de sua publicação. O parecer está em discussão. Aproveitando aqui para discutir esse projeto e esse parecer, é muito importante, eu quero fazer um destaque parabenizando a autoria da deputada Ale Portela, em que pese a nossa apresentação do substitutivo justamente para fazer aqui o nosso papel da Comissão de Constituição e Justiça, de adequação da finalidade, da proposta nuclear que se encontrava no projeto apresentado, mas, ao mesmo tempo, fazendo essa adequação constitucional. O projeto primeiro, o projeto inicial, impunha ao Estado a obrigação da realização de campanhas, instituía os programas de campanha específico, quando, na verdade, a gente entra e começa a adentrar na esfera de organização administrativa do Estado, tomando para nós aqui no Parlamento competência que é exclusiva do Poder Executivo, da administração pública estadual. O que nós fizemos aqui ao apresentar o substitutivo é pegar a essência do projeto, o núcleo básico desse projeto, que é importantíssimo, principalmente, nos dias que nós estamos vivendo, dos abusos, inclusive, cometidos até mesmo pelas instituições financeiras, no que diz respeito à questão dos créditos consignados. Inclusive, tem matéria que tramita nesta casa que diz respeito a isso, que muitas das vezes conduz ou influencia a pessoa idosa a adquirir um crédito consignado quando não é de sua vontade. Em algumas situações, até mesmo condiciona isso, autoriza um crédito sem a aquiescência ou autorização prévia do idoso. Esse projeto vai além, ele não diz respeito exclusivo ao crédito consignado, mas ele dá uma amplitude e obriga as instituições financeiras, as instituições financeiras, a que criem e instituem programas específicos e campanhas específicas de prevenção à fraude, ao estelionato, a uma série de situações que podem levar o idoso a sofrer realmente um abuso ao seu patrimônio. E esse projeto é muito bem-vindo, tem alegria de poder aqui relatar e apresentar este substitutivo que será um avanço na prevenção e uma garantia do direito ao consumidor, em específico, dos idosos em Minas Gerais. Continua em discussão. Presidente, gostaria de parabenizar o seu parecer. É de suma importância a gente fazer essa discussão, principalmente onde a gente vê no interior, onde muitos idosos não têm tanta informação sobre esses crimes, onde conseguem levar a esses financiamentos ou consórcios, principalmente dos idosos que estão aposentados, crimes que, às vezes, eles pagam e ainda conseguem transferir esses recursos para os criminosos. Então, acho que é de suma importância e a sua fundamentação é de muito louvor para que a gente consiga sanar isso. A gente fala que os idosos hoje são um grande financiador de todo o comércio local dos pequenos municípios e, quando se traz essas fraudes, a gente pega uma parte do seu orçamento e acaba que isso fragmenta o cuidado da família, onde muitas famílias básicas têm somente a aposentadoria para manter e estudar as outras gerações e famílias. Então, gostaria de parabenizar por esse projeto importante. Também a deputada Ale Portela. Agradeço as palavras do deputado Lucas Lasmar. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 315 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a publicização em sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado do cadastro de empregadores conhecido como lista suja que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. De autoria do deputado Betão, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator se está em condição de emissão do parecer. Sim. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 315 de 2023. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a publicização em sites eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado do cadastro de empregadores conhecidos como lista suja que tenham submetido os trabalhadores às condições análogas à escravidão. Fundamentação. A proposição determina que a relação a ser publicada deverá reproduzir o cadastro de empregadores conhecidos como lista suja, divulgada pelo Ministério da Economia. Sob a matéria, cumpre-se destacar que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a criação do cadastro de empregadores conhecido como lista suja que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à escravidão. Quanto do julgamento da ação de argüição de descumprimento de preceitos fundamentais ADPF número 509 ajuizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. É importante registrar também que a inclusão do empregador no cadastro somente ocorrerá após decisão administrativa irrecorrível de procedimento de ato de infração que for constada a exploração de trabalho em condições análogas à escravidão, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa. A decisão do Supremo Tribunal Federal confirma o entendimento de que a publicidade do cadastro de empregadores não é sanção, mas o exercício de transparência ativa de que deve ser exercida pela administração em consonância aos princípios constitucionais da publicidade dos atos do poder público e em nível infraconstitucional com o previsto na Lei de Acesso à Informação número 12.527 de 18 de novembro de 2011, o qual prevê expressamente o direito de acesso à informação tendo aos órgãos públicos o dever de promover no âmbito de suas competências, independente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso de informação de interesse coletivo ou geral. Dessa forma, o projeto contribui em âmbito estadual para a divulgação das informações sobre os empregadores que tenham submetido trabalhadores às condições análogas à escravidão, dando concretude ao princípio da publicidade, do qual decorrem os princípios da transparência e do acesso à informação, como comando congente previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República de 1988 e direcionando a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por fim, com o intuito de deixar claro que a informação a ser divulgada pelo Estado serão aquelas relevantes aos empregadores domiciliados, sediados ou com filial no Estado e cujos nomes tiveram sido incluídos do Cadastro Nacional, bem como para a utilização do Ministério responsável pelo referido cadastro e promover outras adequações de ordem técnica e legislativa. Apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 315, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a publicidade pelo Estado em sites eletrônicos oficiais do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores às condições análogas de escravidão, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O Estado divulgará em sites eletrônicos oficiais a relação de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou sede ou filial do Estado que, por exploração de trabalho em condições análogas da escravidão, serão incluídas no cadastro de empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo único. A divulgação da redação da relação que se refere ao CAPT, bem como sua utilização, deverá ser realizada em até 30 dias ocorridos após a divulgação do cadastro do empregador pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Pela palavra, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Conforme fundamentei sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que é constitucional o parecer, principalmente se tratar de um assunto tão importante, quero parabenizar o deputado Betão por fazer um projeto e ter essa sensibilidade e essa competência de criar um projeto que a gente vê que pode criar grandes frutos, principalmente daquelas pessoas que moram em outros estados e aceitam propostas no estado de Minas Gerais para que ela consiga fazer essa análise e realmente aquele estabelecimento vai ser tratado como um trabalhador digno. Importante a gente destacar que Minas Gerais lidera por 13 anos o maior estado sobre uma situação de trabalhadores análogos à escravidão. Ano passado, a gente teve 1.070 pessoas que foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão e que isso corresponde a quase 42% do estado do país inteiro. Então, a gente vê que o estado tem um peso muito triste nessa situação e esse projeto de lei vai trazer transparência e quero parabenizar o senhor que faz um trabalho formidável nessa área. Então, parabéns. Para discutir com a palavra o deputado Betão. Deputado Lucas Lasmar, é exatamente isso que o senhor está falando. é um crime hediondo. Minas Gerais lidera as denúncias de trabalho análogo à escravidão. Nós fizemos aqui uma grande audiência pública no início do mês com a participação inclusive do novo superintendente do Ministério do Trabalho, o senhor Carlos Calazan, aqui na Assembleia Legislativa. Teve uma grande participação que acabou se colocando essa audiência junto com uma outra audiência que nós fizemos no dia seguinte sobre os acidentes de trabalho, que também foi muito concorrida, também com a participação do superintendente. E o que nós verificamos nessas duas situações, tanto trabalho análogo como acidente de trabalho? Desde a reforma trabalhista em 2016, essa reforma ela permitiu o trabalho escravo análogo à escravidão já existia, mas permitiu que aumentasse o número de trabalhadores nessas condições, porque as relações de trabalho foram se deteriorando de tal forma que se permite contratar pessoas com salários abaixo do salário mínimo e com a promessa de uma jornada de trabalho menor, mas na verdade o que acaba acontecendo ao contrário é uma jornada de trabalho exaustiva que tem. Então, as pessoas são alocadas em residências completamente precárias sem qualquer tipo de condições. Então, isso vem aumentando muito, são trabalhadores que vêm do Nordeste, mas são trabalhadores também que se deslocam dentro do Estado de Minas Gerais que estão vivendo essa realidade. A lista suja, ela já existe, o que nós queremos é que ela seja publicizada aqui no Estado de Minas Gerais e nós estamos também trabalhando para entender quem é o beneficiário final desse trabalho escravo, porque é toda uma cadeia produtiva. Então, nas áreas onde você tem a produção de café, no período da panha de café, esse café é entregue a grandes empresas multinacionais, nacionais, que vão vender nos aeroportos, do país afora, aqueles preços exorbitantes, um cafezinho expresso a R$ 7,00, doutor Jean. Então, tem toda uma cadeia produtiva nesse processo. Então, a ideia é exatamente isso, aproveitar um processo que já existe, mas torná-la pública, exatamente para que os trabalhadores, ou um coletivo de trabalhadores, tenham acesso a essa lista que emprega pessoas nessas condições. Agradeço, presidente. Uma parte, deputado. Pois não. É importante a gente destacar que essa lista não traz nenhum tipo de impedimento de bloqueio comercial financeiro para essas empresas, é sim para que a gente possa lutar para que o trabalho escravo em Minas Gerais seja extinto. Infelizmente, nós temos apenas 156 fiscais atuando no Estado tão grande que é Minas Gerais e a gente vê que o trabalho análogo à escravidão está em todas as áreas, no agronegócio, no contrabando de cigarros. A gente viu que em Minas Gerais foram apreendidos pessoas análogas à escravidão presas dentro de um galpão fazendo cigarros. Então, a gente precisa, de toda forma, trazer instrumentos que facilitem o trabalhador, a sociedade e até mesmo as empresas brasileiras e estrangeiras de saber se aquele fornecedor utiliza realmente de trabalho análogo à escravidão para que ele possa realmente extinguir qualquer tipo de aspecto comercial. Nós não podemos aceitar jamais trabalho análogo à escravidão no século que nós estamos vivendo. Então, todos têm a informação e essas pessoas, na verdade, deveriam ser presas por essa situação porque é algo inaceitável e nós, com esse projeto do deputado Betão, eu tenho certeza que nós vamos contribuir sem gastar nenhum tipo de recurso financeiro para trazer esse benefício à sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Para discutir, deputado, doutor Jean Freire. Para discutir, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, eu queria parabenizar o deputado Betão, que também é um deputado aguerrido, de luta e que traz a esta comissão e a esta casa vários projetos de relevância. deputado, eu venho de uma região, Vossa Excelência sabe, talvez é uma das que mais sofre ao longo da história de pessoas do Vale que saem para trabalhar em outras regiões. Existe uma comissão da sociedade civil organizada que trata muito bem dessa questão de pessoas que estão no sul de Minas, em outras regiões, que defendem o nosso povo em relação à questão do trabalho estrado. Há poucos dias durante uma viagem eu assisti um filme que, se eu não me engano, se chama Pureza, que fala sobre uma mãe que ficou anos à procura do seu filho em fazendas na Amazônia e até descobri o que levou à pauta e o filme é real, levou à pauta para o Congresso e a gente viu como nos últimos anos essa questão voltou a se tornar infelizmente uma realidade no nosso país e Minas em muitos lugares também. Eu estava comentando hoje, deputado, mais cedo, que o seu projeto é de fundamental importância e que, vossa excelência, o projeto fala de empresas que têm uma filial aqui. Eu diria que poderíamos ir até além, porque, às vezes, a empresa não tem uma filial aqui, mas o produto dela chega aqui, é vendido aqui em Minas Gerais. E é importante que as pessoas saibam que todas e todas possam saber que aquele produto que está no supermercado, que ele usa, que está ali em qualquer ambiente, é fruto do trabalho escravo e, muitas vezes, pode ser até mais barato, porque exploram a vida humana para ter aquele produto. Então, parabéns à vossa excelência. Como disse o deputado Lucas, é um projeto que não vai ter custo nenhum para o Estado e vai ter um ganho imenso para a nossa sociedade. Parabéns, deputado. Obrigado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 319 de 2023, primeiro turno. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Iraí de Minas o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dorgal Andrada, relatoria estava com o deputado Tiago Cota. Em sua ausência, tendo em vista o prazo regimental, designa como relator o deputado João Magalhães. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. Eu solicito que esse projeto baixe em diligência para um autor para que nos envie cópia de inteiro teor do registro atualizado do imóvel por documento apresentado e elelegível. Dois, a Prefeitura Municipal de Iraí de Minas para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que pretende efetivar. E terceiro, a Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel viciar algum óbvio à transferência de domínio proteado. Esse é o requerimento, senhor presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 384-2023, primeiro turno, autoriza o Executivo a contratar o serviço de locação de veículos automotores para atender a polícia penal e dar outras providências. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Zela Viola. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, apresento requerimento de que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para que informe sobre os critérios que têm embasado a elaboração dos termos de referência para a contratação de serviços de locação de veículos automotores, congestão, manutenção e suporte para atender as demandas do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, bem como se há contrato dessa natureza em vigor ou em vias de ser licitado, além disso, para que se manifeste sobre a viabilidade da proposição. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 464-2023, primeiro turno, dispõe sobre a prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno de espectro autista no SUS, de autoria do deputado Tiago Cota, de minha relatoria que passo à leitura do parecer. A proposição e análise de autoria do deputado Tiago Cota dispõe sobre a prioridade do atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidar de filhos com transtorno do aspecto autista no SUS. Publicado no Diário Legislativo de 20 de 4 de 2023, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Saúde nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Cumpre-nos preliminarmente examinar a matéria nos seus aspectos de jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 102, inciso 3, a linha A do mencionado Regimento. O projeto de Lei e Análise pretende estabelecer prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidar de filhos com transtorno do aspecto autista no SUS. Segundo o autor da proposição, é amplamente conhecido o impacto físico e mental que sofre uma pessoa que tem a responsabilidade de cuidar em tempo integral de um familiar, principalmente se é um filho com condições crônicas severamente incapacitantes. conclui o deputado que essas mães necessitam de apoio psicológico para conseguirem suportar um cotidiano extremamente desgastante, lidar com uma sociedade excludente e perceberem a importância de também cuidarem da própria saúde, razão pela qual se propõe que lhes seja concedida prioridade de atendimento psicossocial no Sistema Único de Saúde, o SUS, como forma de facilitar o acesso a esse serviço. No que se refere ao exame da iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso em exame. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu competência ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas ou à mesa da Assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo. Quanto à pertinência jurídica da proposição, verifica-se que, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, compete aos Estados legislarem concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência. Cabe mencionar que o artigo 23 do texto constitucional estabelece como competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. O ordenamento jurídico contempla uma série de disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes, de modo a possibilitar a efetivação do princípio da igualdade. Note-se que a legislação de proteção às pessoas com deficiência tem sido ampliada com o intuito de amparar e facilitar o dia a dia de seus responsáveis, a fim de viabilizar os cuidados necessários a estes, diminuir a sobrecarga decorrente da situação de dependência, prestação de cuidados prolongados, e, em último caso, mitigar a exclusão social, tanto do dependente quanto do cuidador. Em que pese a nobre intenção do autor, verificamos a impossibilidade de tramitação do projeto na forma originalmente apresentada, haja vista que estabelece prioridade na prestação de serviços psicossociais pelo SUS, em detrimento de outros grupos vulneráveis que também deles necessitariam. De acordo com a Lei Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, as repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos, entidades financeiras e empresas públicas de transporte estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato ao rol de pessoas beneficiadas pela referida norma. Porém, o atendimento diferenciado distingue-se do acesso prioritário à prestação do serviço em si, como no caso pretendido pelo autor. Diante do exposto, a fim de preservar o escopo da proposta e adequá-la aos preceitos constitucionais vigentes, apresentamos a seguir o substitutivo nº 1, que altera a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e judicidade do Projeto de Lei 464-2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera o artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguido inciso nº 9. Artigo 2º, inciso 9, o amparo às famílias e aos responsáveis pelas pessoas com deficiência nas questões de saúde mental e a garantia do acesso dessas pessoas à rede de atenção psicossocial do Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Para a palavra. Para discutir, o deputado Lucas Lasmar. Gostaria de parabenizar o deputado Thiago Cota sobre um projeto tão importante quando falamos do SUS, que é dar apoio às mulheres e também ao pai que tem um filho com transtorno de aspecto autista, principalmente, depois de que eu li um estudo feito pela Escola Baiana de Medicina, onde 27% dos pais sofrem de depressão, 34% dos pais sofrem de ansiedade e 19% de ambos os transtornos. A gente sabe, os pais que têm filhos com esse transtorno passam por grandes dificuldades pelo cuidado, pela necessidade de um cuidado especial e a gente sabe também que, infelizmente, a gente tem um preconceito muito grande na sociedade, onde traz problemas para dentro de casa, a sobrecarga física, onde a gente vê que muitos deles têm uma força bruta. Então, gostaria de parabenizar isso. A gente sabe que nós temos os CAPS, que é o CAPS infantil que cuida das crianças, que é abaixo de, na verdade, abaixo de 18 anos, e também o CAPS 1, que é o psicossocial. É importante a gente poder informar essa lei, também está para todos os CAPS, onde o Estado já está fazendo investimentos na rede. Gostaria de parabenizar nesse aspecto. Quando eu era secretário de Saúde, recebi vários recursos do governo do Estado. E é importante destacar sobre o agendamento. a gente sabe que a capacidade dos CAPS, infelizmente, ainda está aquém da necessidade de toda a população. Só há cargos de informação. Eu mostrei que quase 27% sofrem de depressão. Na população geral, 5% sofrem de depressão hoje no nosso país. Então, as pessoas que têm filhos com esse transtorno sofrem cinco vezes mais dessa depressão, desse problema que é tão grave na sociedade e a gente sabe que isso deixa até de esquecer o próprio autocuidado dos pais, para cuidar e pelo amor que têm aos seus filhos. Eu acho importante a gente fazer essa discussão e pedir para que a CES faça uma política pública em cima dessa pauta. Já que está sendo distribuído recursos, quero parabenizar, eu acho que é possível sim, se houver a possibilidade do Tiago fazer essa construção junto com o secretário Fábio, eu acho que já seria de suma importância e, claro, nós, deputados, aprovámos isso aqui dentro da Assembleia. Ainda em discussão, para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, também, primeiramente, para parabenizar o deputado Tiago Cota e é importante, Sr. Presidente, porque, neste exato momento que nós estamos aqui votando um projeto de lei para tratar da questão autista, para tratar das mães atípicas, neste exato momento está sendo encaminhado, discutido, lá no plenário, a questão do veto do governador Romeu Zema, a criação dos centros, que também visa atender essa questão de pessoas portadoras de espectro autista, de autoria do nosso parlamentar, do nosso bloco, do nosso partido cristiano, neste exato momento está sendo pautado lá. E, a semana passada, nós pautamos um projeto aqui, passou por essa comissão, foi aprovado, da deputada Lohana, também que fala sobre essa questão de mães atípicas. Nós, inclusive, iríamos apresentar uma emenda a esse projeto, priorizando também os filhos portadores de espectro autista. Mas entendemos para viabilizar e para que o projeto dê andamento de maneira mais rápida, essa questão pode ser tratada em outra comissão. Parabéns ao deputado e que a gente possa realmente, cada dia mais, pensar em cuidar de quem cuida. E essas mães, esses pais, que também eu tive a oportunidade de presenciar essa semana, numa reunião lá em São Francisco, numa reunião com a AMA, a Associação do Nosso Mundo Autista, presidida e criada pela Raquel e pelo esposo dela, o Jerônimo. É um casal que cuida e é preciso a gente ter olhar para essas pessoas que cuidam. Ainda em discussão, eu não poderia deixar aqui também de fazer um registro, dizer da minha alegria de poder relatar mais uma vez aqui, nesta comissão, matéria que diz respeito à causa das pessoas com deficiência, ao autismo, às doenças raras, matérias tão importantes que tem aportado aqui na comissão e que demonstra realmente a atenção que tem sido dada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais como um todo e nós precisamos aqui fazer o registro dessa mudança de paradigma que a Assembleia tem demonstrado. A importância, a atenção, o destaque para essas matérias, o processo legislativo como um todo que nós temos enfrentado e nos debruçado aqui nesta comissão. E, nessa situação, mais uma vez, nós utilizamos aqui de um mecanismo de adequação para que a essência do projeto apresentado não se perdesse e realmente tivesse a condição de juridicidade, constitucionalidade para tramitar na sua forma natural e tramitar sem que pudesse ter ali algum vício que, mesmo que superado nesta comissão, pudesse ser objeto de questionamento futuro. Quero parabenizar o deputado Tiago Cota, que tem se mostrado, da mesma forma, muito atento a essas questões. E é muito importante, mas muito importante, que nós possamos, em cada dia, em cada momento de debate, discussão, aqui na Assembleia de Minas, ter um olhar atento, sensível à causa do autismo em Minas Gerais. O que nós estamos fazendo aqui é mais do que aprovar uma lei, uma nova legislação, é demonstrar que a Assembleia de Minas está atenta e dando real atenção e importância para essa causa. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 559 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Sebastião do Maranhão o imóvel que especifica de autoria do deputado Gustavo Valadares, relatoria do deputado Zé La Viola. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteado e a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de leis, 767 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória nº 2.192, dígito 70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal de que trata a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021, de autoria do governador Romeu Zema, da minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 767-2023, de autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei e Análise autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória nº 2.192, dígito 70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal de que trata a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021. Como se percebe da leitura da proposição, trata-se de autorizar o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória nº 2.192, dígito 70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal de que trata o artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021. A Lei Federal nº 9.496, de 1997, em linhas gerais, autorizou a União no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, visando a implementação de medidas de equilíbrio orçamentário sustentável, a assumir e refinanciar diversas dívidas financeiras de responsabilidade de Estados e do Distrito Federal. Mais recentemente, a Lei Complementar Federal nº 178, de 2021, a que refere o projeto em análise, instituiu o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, que tem por objetivo reforçar a transparência fiscal dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e a compatibilizar as respectivas políticas fiscais com a da União. Nos termos da Lei Complementar, a adesão do Estado ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal é condição para a pactuação de plano de promoção do equilíbrio fiscal com a União para adesão ao regime de recuperação fiscal de que trata a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, e para a repactuação de acordos sob a EGE da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, da Lei nº 9.496, de 1997, e da Medida Provisória nº 2.192, de 70, de 2001. Embora não haja previsão de modo explícito na Lei Complementar Federal sobre a edição de lei específica para que o Estado possa ingressar no Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, o Decreto nº 10.819, de 27 de nove de 2021, que regulamenta o disposto na Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, e no artigo 2º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, prevê-se o artigo 2º, inciso 2, que o pedido de adesão ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que trata a seção 1 do capítulo 1 da Lei Complementar nº 178, de 2021, será acompanhado de lei autorizativa local compatível com o modelo estabelecido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. De acordo com a justificação do autor, o Estado, em 30 de junho de 2022, celebrou o 11º termo aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida com a união com o compromisso de conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal em até um ano da assinatura do referido termo. Do ponto de vista jurídico formal, a proposta não encontra óbvio jurídico, não há vício de competência, já que a matéria é pertinente a aspectos específicos das finanças do Estado de Minas Gerais, que tem autonomia política para legislar sobre temas dessa natureza, à luz, sobretudo, do disposto no inciso 1 do artigo 24 da Constituição da República. Também não há que se falarem em vício de iniciativa diante do disposto no artigo 66 da Constituição do Estado. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 767 de 2023. O parecer está em discussão. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir vista sobre o projeto para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada sobre o tema. eu quero justificar aqui, eu tive um momento um pouco, vamos dizer assim, delicado, lá em Felizlândia, onde a gente teve um evento da M&M nas Micros, onde eu fiz um levantamento sempre de um discurso que a gente precisa fazer aqui na casa. São pautas que qualquer deputado, eu vejo, que independente da sua posição partidária, ela deve ser discutida, principalmente em relação ao endividamento hoje do nosso Estado. nós precisamos saber como esse assunto vai ser tratado aqui dentro dessa casa e, principalmente, do governo, para que a gente possa construir realmente um Estado próspero para o futuro, para que a gente consiga realmente sanar e que cada governo consiga contribuir para sanar as dívidas com a União, se existe algum tipo de política, se existe algum tipo de necessidade de alguma anistia pelo governo federal em cima de todos os Estados de Minas Gerais. Eu acho que as Assembleias deveriam fazer essa discussão dentro do governo federal. Se realmente o governo do Estado tem o interesse de aderir ao regime de recuperação fiscal, foi falado lá que nós, Assembleia, que não queremos votar a adesão ao regime de recuperação fiscal lá em Felizlândia. Na verdade, o projeto de lei nem está aqui, ainda nem foi aderido. Então, se cria uma discussão e uma transparência, uma fala, na verdade, para toda a sociedade de que a culpa é de algumas pessoas, principalmente de questões partidárias, de que esse assunto não está sendo discutido. E fui interpretado de uma forma muito errônea de que sou oposição a ser oposição. Hoje, estou em um partido de oposição, mas sempre vou fazer aqui discussões de assuntos que são de Estado. E, se for bom para o Estado, eu vou votar, independente dessa questão partidária. Eu acho que nós precisamos ter esse entendimento e, se for bom para o nosso Estado, nós vamos, e eu, pelo menos, vou fazer essa votação e dar a minha contribuição para o Estado e, principalmente, para as próximas gerações. É regimental, está concedida à vista ao deputado Lucas Lasmar. Passa-se segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Lembrando que nós iremos fazer a chamada em bloco dos projetos por relator. Os primeiros projetos de relatoria do deputado Zé Laviola. Projeto de lei 3071, de 2021, turno único. Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Rural, Concep Rural, dos municípios de Frutal e o Comandador Gomes, concede o município de Frutal, de autoria do deputado Raul Belém. Projeto de lei 435, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Mãos Amigas, concede o município de Engenheiro Navarro, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. São esses dois projetos com a palavra do deputado Zé Laviola. PL 3071, de 2021, de autoria do deputado Raul Belém e PL 435, de 2023, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos nas formas apresentadas. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. projetos de lei 3.818-2022, turno único, declara de utilidade pública a Casa de Apoio e Sementes do Amor, com sede do município de Mariana, de autoria do deputado delegado Eli Grilo. Esse projeto estava arquivado, houve o pedido para desarquivamento, já era de relatoria do deputado Bruno Engler, está designado o deputado Bruno Engler. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra do deputado Bruno Engler. Em relação ao projeto 3.818-2022, eu apresento requerimento de diligência ao deputado Tiago Cota. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Chamarei os demais projetos também de relatoria do deputado Bruno Engler. Projeto de lei 291-2023, turno único, da denominação ao trecho Rodovic especifica, de autoria do deputado Raul Belém. Projeto de lei 528-2023, turno único, declara utilidade pública associação do reinado do Rosário de Itapecerica, com sede do município de Itapecerica, de autoria do deputado Fábio Avelar. Projeto de lei 535-2023, turno único, declara utilidade pública ao Instituto Ágape, vida e cidadania, com sede do município de Itabira, de autoria da deputada Chiara Biondini. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Em relação ao projeto 291-2023, deputado Raul Belém, 528-2023, deputado Fábio Avelar, concluo pela juridicidade, em relação ao 291-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. Em relação ao 528-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade no projeto da forma apresentada. Já em relação ao projeto 535-2023, deputado Chiara Biondini, apresenta o requerimento de diligência à autora. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. passam agora aos projetos de lei que seriam de relatoria do deputado Tiago Cota. Com sua ausência, eu avoquei a relatoria. Projeto de lei 3.999-2022, turno único, declara utilidade pública ao Instituto Bem Viver Atalaia, concedo no município de Virginópolis, de autoria da deputada Celise Laviola. Apresento requerimento de diligência. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 198-2023, turno único, da denominação Rodovia LMG 762, no trecho que liga Baeté ao Porto São Vicente. De autoria do deputado Tito Torres. Apresento requerimento de diligência a Segov. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 411-2023, turno único, declaro utilidade pública à congregação das irmãs franciscanas do senhor, concedo no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado João Magalhães. Apresento requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o requerimento está aprovado. Projeto de lei 456-2023, turno único, declara utilidade pública associação desportiva de Onça de Pitangui, concedo no município de Onça de Pitangui, de autoria do deputado Fábio Avelar. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 481-2023, turno único, declara de utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica Odilon Piconese, com sede no município de Muzambinho, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Apresento requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passamos agora à chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 427-2023, turno único, declara de utilidade pública a associação comunitária dos pequenos produtores rurais de Cantinho e Poço Dantas, com sede do município de São João da Ponte, de autoria do deputado Ricardo Campos. Projeto de lei 479-2023, turno único, declara de utilidade pública a associação educacional disciplinar de Itajubá, com sede do município de Itajubá, de autoria do deputado professor Cleito. Projeto de lei 493-2023, turno único, declara de utilidade pública a associação dos pequenos produtores rurais de Cacimbas, com sede do município de Monte Azul, de autoria do deputado Marquinho Lemos. Projeto de lei 495-2023, turno único, declara utilidade pública associação de pequenos produtores rurais da comunidade larga, com sede no município de Monte Azul, de autoria do deputado Marquinhos Lemos. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, em relação ao PL 427-2023, apresenta requerimento de inteligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Ao PL 479 e 493-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. E ao PL 495-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passo a leitura agora dos projetos de minha relatoria. Projeto de lei 437-2023, turno único. Declaro utilidade pública ao Conselho Comunitário Campinas, concedo no município de Urucuia, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 439-2023, turno único. Declaro utilidade pública à Associação Comunitária Guerreiros da Paz, concedo no município de Urucuia, de autoria também do deputado Tadeu Martins Leite. Os dois projetos, os pareceres, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. projetos de lei de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 475-2023, turno único. Declaro utilidade pública ao Instituto Eclesis, concedo no município de Varginha, de autoria do deputado professor Clayton. Projeto de lei 543-2023, turno único. Declaro utilidade pública ao Instituto Mineiro para o desenvolvimento das cidades e MDC, concedo no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Celinho Sintrocel. Projeto de lei 579-2023, turno único. Declaro utilidade pública à Agência de Desenvolvimento dos Gerais, a DG, concedo no município de São Francisco, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Com a palavra ao deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 475-2023, declaro de utilidade pública ao Instituto Eclesis, com sede no município de Varginha. Autor, deputado professor Cleito. Conclusão, apresenta requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 543-2023, declaro de utilidade pública ao Instituto Mineiro para o desenvolvimento das cidades, IMDC, com sede no município de Belo Horizonte. Deputado, autor, deputado Celinho Citrocel. Conclusão, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 579-2023, declaro de utilidade pública à agência de desenvolvimento dos gerais, ADG, com sede no município de São Francisco. Autor, deputado Cristiano Silveira. Conclusão. Concluo pela juricidade, condicionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e convoca os membros para a reunião extraordinária amanhã às 13h30 para apreciação de projeto que estará na pauta. Encerra-se a reunião e determina a laboratura da ata. e até a próxima. Obrigado.